Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do Reação Vermelha ao debate entre Vilarinho e Vale Azevedo para a presidência do Benfica no ano 2000 este evento que teve uma importância absolutamente decisiva na continuidade da existência do nosso próprio clube Sem mais demoras vamos então analisar esta segunda parte do debate entre Vilarinho e Vale Azevedo Segunda parte deste debate entre os dois candidatos à presidência da direção do Supólio Lisboa e Benfica João Vale Azevedo, candidato da lista A, o novo Vilarinho, candidato da lista B Se na primeira parte ficou bem clara a diferença de projeto para a equipa de futebol Seguramente que também vamos encontrar algumas diferenças naquilo que os dois candidatos propõem quanto à questão da sociedade anónima disponível Bem, aqui um comentário para dizer que claramente Vale Azevedo estava a tentar monopolizar o debate tendo um tempo de intervenção muito mais alto que Vilarinho e o objetivo era que esse tempo fosse mais equilibrado mas era absolutamente impossível quando Vale Azevedo interrompia e tentava monopolizar o debate Uma palavra também para Paulo Catarro, jornalista da RTP que neste momento está na CMTV que aparentemente não envelhece Em quase 23 anos não envelheceu Portanto aqui, se quiserem saber o segredo, o lixir da juventude, falem com ele ... produtiva para o futebol Quer dizer também que em relação à primeira parte o doutor Vale Azevedo vai com uma ligeira vantagem no tempo que o utilizou Ligeira? Como quem diz? Cerca de dois minutos a mais em relação àquilo que usou da palavra Manoel Vilarinho Vamos tentar então nesta segunda parte reequilibrar esta questão Quanto à SAD, há de facto diferenças assinaláveis nas propostas dos dois candidatos Manoel Vilarinho, a SAD para o futebol vai ser um instrumento decisivo para o futuro do Benfica Mas aquilo que preconiza é substancialmente diferente daquilo que é defendido por João Vale Azevedo Aqui, antes de o doutor Vilarinho responder a essa questão Uma palavra para mencionar os slogans de cada um Salvar o Benfica enquanto é tempo Era este o slogan de Vilarinho O que não poderia ser mais verdadeiro E do lado de Vale Azevedo, por um Benfica independente Enfim, que é um pouco generalista e sem grande conteúdo Vamos dar a palavra ao doutor Vilarinho sobre a questão da SAD do Benfica Sim, até posso acabar por chegar lá, mas muito mais tarde Ora, a respeito desta matéria, eu tenho um modelo empresarial Para o Benfica que cobre várias áreas Benfica.com, Benfica Multimédia, Benfica Comércio e Serviços O Benfica Imobiliário e a SAD Lá está a ler a carboa Lá estou, não me esqueço nada Participação maioritária do Benfica A SAD, o Banco, Espírito Santo, investimento Que o senhor só não tem Olha, eu vou lhe dizer, o senhor só não tem estudo na mão Porque não é uma pessoa credível Porque senão eles faziam consigo Eles querem investir no Benfica Não me obriga a discutir Vamos elevar o nível Mas porquê que, doutor, doutor Valizvede Porque eu sei que não é verdade Eu sei que não é verdade o que ele está a dizer Mas eu já vou desmascarar Eu sou um mentiroso Já vou desmascarar Quando está a SAD, as nossas diferenças são É que a nossa é feita É inacreditável Valizvede não deixa Vilarinho falar Enfim, uma palavra da presa para Vilarinho Que manteve aqui a sua calma e tranquilidade Não sei se eu próprio conseguiria fazê-la A nossa SAD é feita de dia É feita de dia Não durante a noite Não é em segredo Porque vamos à Assembleia Geral Perguntar aos sócios se gostam do nosso modelo de SAD Porque mesmo que sejamos eleitos E os sócios nos disserem Que querem continuar com o modelo do senhor doutor Valizvede Nós não somos nada Temos que cumprir essa determinação Nós vamos tentar defender Que esta SAD que propomos é melhor que a dele Doutor Vilarinho, mas o doutor Valizvede Disse há pouco que duvidava da questão do Banco do Espírito Santo Porquê? Eu duvido não só do Espírito Santo Porque tenho informações muito concretas De um alto responsável do Banco do Espírito Santo de Investimento E ele sabe bem Sabe bem? Não, não sei de nada Sabe muito bem que se vê uma chamada Eu só sei a que se vê em qualquer banco Que não passa do balcão Em qualquer banco português o senhor não passa do balcão Deixe falar Não pode dizer estas coisas Tenha paciência O senhor não pode dizer estas coisas Não tem informações nenhumas Porque eu sou uma pessoa credível E entre qualquer banco O senhor é que não passa do balcão Não tem quem lhe faça Não, ainda não acabei Não tem quem lhe faça a subscrição pública Não estou calmo O senhor não sai dessa O senhor não passa do balcão Foi uma frase que ficou E que muitos ainda se recordam Já não sai dessa Há calmo, está calmo Parece estar numa tasca Está muito habituado a estar nas tascas Estou, estou E a resposta de Vilarim A este comentário Supostamente insultuoso Ou na sua perspectiva de Vale Azevedo Foi uma resposta que fez muitos benficistas Pensar duas vezes Vamos ouvir Realmente que o Benfica é um clube popular Que não sabe comportar Pois não Agora deixe-me falar Olha, os benficistas 60% estão em tascas E eu não me cuja nada Estar nas tascas com ele Está a perceber? Coisa que o senhor não é capaz Agora já está a ultrapassar o tempo Está a chamar bebas aos benficistas Agora chama bebas aos benficistas Estou a chamar o Presidente Todos os nomes Ele não consegue Ele não consegue deixar-me falar até ao fim E eu deixo-me falar O que é que se tudo Deixa Deixe-me falar Eu comecei a falar e interrompeu-me Não deixa A questão das diferenças São pessoas que estão habituadas Às tascas e às confusões Diferências de modelo Não percebeu Fale-lhes ver Não Não compreende o que é o Benfica Claramente Que é um clube do povo Enfim Este seu distanciamento Do que é o Benfica Diz muito sobre Sobre o tipo de pessoa Que ele é De facto A credibilidade Nenhuma Em relação Quem escreveu Foi o Dr. Manel Vilarino Está aqui Dr. Manel Vilarino Certo Dr. Manel Vilarino Quem escreveu esta carta Foi o senhor Sem dizer que não está Desporto a abdicar do dinheiro Foi o senhor E sabe quantos Benficistas Abdicaram do título De coração Não sei nem me importa Milhares Não recebi uma única carta Não recebi Uma única carta Uma única carta Nunca recebi Uma única carta De uma pessoa A pedir-nos Tifos de coração Reparem Reparem aqui Novamente Vale e Azevedo Utilizando Técnicas e táticas Manipuladoras Fazendo ver Aos jornalistas Que eles estavam Do lado de Vilarino Enfim Difícil Difícil Encontrar Algo mais Que se possa dizer Sobre esta tentativa De Vale e Azevedo De se tornar O líder único E do lado certo Da razão Mas é muito bom Eu gosto dessas situações Eu digo ao seguinte Doutor Vale e Azevedo É a terceira vez Que o senhor Faz processo de intenção É a terceira vez Que o doutor Vale e Azevedo Faz processo de intenção Em relação Eu tenho conseguido Já passar 30 segundos seguidos Não, mas é preciso Ou sou interrompido Por ele Ou por si Ou pelo Paulo Catar Então venha-me dizer Há bocado Ele falou 3 ou 4 minutos Sossegado Paulo Catarra Ali com aquele olhar Como quem diz Tire-me deste filme Que eu já não tenho paciência Para aturar este senhor Mas vamos continuar a ouvir Faz parte do nosso trabalho Ninguém interrompido Eu começo a falar Mostro uma coisa Que eu já concluo O senhor está a falar de mim Está a mentir Na interpretação Na interpretação Está E sabe porquê que eu lhe disse É, já disse que era Não insista mais O senhor não tem mais nada Para dizer Olha E sabe porquê que está assado Para o futebol É que o senhor Era a encomenda Para me dar assado Do basquetebol E eu essa não queria Até sublinhei Então está a dizer Que não concorda com a SAD Que não queria dar O dinheiro ao Vale Azevedo E depois diz assim É assado o Vale Azevedo E então vai inserir 2,625 euros Era a única maneira De me ver ressarçado Doutor Vilarinho Doutor Manuel Doutor Vilarinho Doutor Vilarinho Doutor Vilarinho Doutor Vilarinho Doutor Vilarinho Muito bem Muito bem Muito bem Então era Estou-lhe a responder Era da maneira De me ver ressarçado Porque não quer Que o dinheiro vá para si Está com 5 minutos A mais No debate É só isto Doutor Vilarinho Doutor Vilarinho Peço colaboração Da mesma maneira Que peça o doutor Vale Azevedo Porque senão O tempo passa Passam a hora e maia De debate Que temos destinado E os senhores Não esclarecem os sócios Mas eu não me importei Porque ele disse Que eu era cobarde Não era capaz De pôr aqui os pés E os sócios do Benfica Não gostam de presidentes cobardes E eu tenho que lá Ir na mesma Porque andam a vender A ideia De que é um monstro televisivo Há dois anos Isto faz-me urticária Porque não é Eu estou aqui a demonstrar É preciso É a gente A força da razão É imbatível Portanto Eu estou carregado de razão Sou um benfiquista Daqueles que os benfiquistas gostam E venho aqui cumprir A minha obrigação Se perder Pelo menos a consciência Fica tranquila É isto que eu tenho a dizer Doutor Manuel Vilarinho Relativamente à situação financeira Do Benfica Eu não posso falar Sim, sim É que o doutor Faz logo a pergunta para ele E depois diz que não está Doutor Valizedo Não está não Tenha calma Tenha calma Tenha calma O senhor está Com os ministros Doutor Valizedo Eu peço ao nosso realizador Eu peço ao nosso realizador Que ponha no ar O quadro Com os tempos E está claramente Dos dois candidatos Nesta segunda parte Não no global Eu tenho uma grande característica Digo pouco em pouco tempo Como é que estes tempos Estão neste momento Vamos avançar Para a situação financeira Do clube Vamos tentar esclarecer O que é que passa Em relação À situação financeira Do clube Há aqui duas versões Contraditórias Doutor Valizedo Em que realmente Puseram o clube Numa situação Gravíssima E que nós conseguimos Controlar E recuperar E recuperarmos De uma forma extraordinária Passámos de uma faturação Como eu tenho dito Na ordem dos 5 milhões de contos Para 16,2 milhões de contos Quase 3 Ou um pouco mais De 3 vezes mais E conseguimos equilibrar As contas Conseguimos dar O clube lucro Que não acontecia Há anos e anos Conseguimos ter Cash flows Portanto Que é A diferença Entre As receitas E as despesas Sem amortizações E provisões Na ordem dos 6 milhões de contos No último ano E por isso Reduzimos o passivo E reduzimos o passivo Que neste momento Curioso que com resultados Financeiros tão bons Mesmo assim não havia dinheiro Para pagar salários Interessante Ou pelo menos a tempo Não são como ele disse 16 milhões Mas o passivo exigível Que é o que interessa Aqui Eu até trouxe um quadro Para se ver Para que a desonestidade Deste tipo de informação Destas pessoas Está lá escrito senhor Para precisamente se ver Que efetivamente O passivo Do clube Neste momento É de 8 milhões 240 mil contos Está aqui E repare As curvas A descida Que nós conseguimos Sustentada Sustentada E permanente Desde que fomos eleitos Sempre a descer o passivo E este passivo Tem ainda Uma coisa Muitíssimo boa Neste momento É que o Benfica Tem de ativos De curto prazo Coisa que nunca teve Era raríssimo Ter ativos de curto prazo São neste momento Superiores Tem 105% São superiores a este valor O que significa Que se recebermos Esses passivos Esses ativos de curto prazo Ou seja Créditos E eu tenho dado exemplos Se recebermos O dinheiro dos terrenos Temos a receber Cerca de 5 milhões E 300 mil contos Se recebermos valores Temos a receber Que estão previstos em contrato Mas é ou não verdade isso É uma escritura Que ainda trata de ser feita É essa dúvida Certo Mas está tudo planeado Está tudo acertado E portanto São dinheiros Que temos a receber Não é nada coincidente Com aquela Que o Dr. Guilarino Apresenta Que me mandasse o folheto Do que se passou há 9 anos Sabe quem é o banco Que organizou Está aqui Para todos verem Depois vou-lhe passar É o Henri Hansbacher E o banco Que fez os depósitos Que procedeu aos depósitos Foi o Westminster International Bank Aqui uma palavra Para Vilarim Que foi muito bem Documentado Para o debate Como vocês podem ver E que tinha Documentação Que suportavam Os seus argumentos Portanto Uma palavra aqui Para realçar Esta importância De estar bem documentado Portanto É tudo mentira É tudo Está aqui Está aqui Opa Agora tenha paciência A câmera já mostrou A letra é pequenina A letra é pequenina Tem que ler Um livro Que se chama Manchester De toda a organização De Manchester Doutor Manoel Doutor Manoel Vilarim Neste momento Os sócios Devem estar Muito trabalhados Foi o Manchester Que me mandou Manchester A juntar um documento Que não corresponde À realidade Doutor Manoel Vilarim Qual é E aquele senhor Qual é o conteúdo Desse documento Para as pessoas Era o folhete A subscrição de capital Há nove anos Em 91 Portanto Está aqui tudo O que o senhor Quer dizer É que O senhor Não foi O senhor Consegue negar A evidência Foi feito Pela APAX Opa O que está Arreia Já mostrei Uma montagem Hoje eu não sei Se isso é uma montagem O senhor Se calhar É uma montagem Igual àquela Do Barclays Bank Que apresentou Na TV Ah está bem Ah eu não faço É igual a isso Eu não faço Sabe o que é Que eu faço Montagens Eu faço Montagens É de máquinas De ganhar dinheiro Honestamente Faz montagens De máquinas De ganhar dinheiro Honestamente Isso é o que eu faço E vou pôr ao serviço Do Benfica Esta minha habilidade A montagem De ganhar dinheiro Honestamente Mais uma montagem Igual à do Barclays Bank Na TV Doutor Valeiro Responda-me só isto Para que fique claro Portanto O Benfica Tinha parceiros Financeiros Nacionais Mas prescindiu deles Olha o Benfica Tem que ter uma noção Prescindiu O Benfica tem um contrato Com o BPI E no próprio contrato Com o BPI Que é um contrato De sponsorização Que é um dos principais Sponsors do Benfica Está lá previsto Precisamente Eles encarregarem-se Desta subscrição E o Benfica Contactou O BPI Precisamente Para ter como parceiro O Altium Bank Porque era um banco Que nos conhecia Que estava a trabalhar Conosco há dois anos Com quem estávamos a trabalhar Com muita assiduidade E precisamente Por estarmos a trabalhar Com ele E ter um profundo conhecimento Do que estávamos a fazer Então pedimos E assim foi conseguido Avançar ao Altium Bank O mesmo fizemos Com o Banco PSI Porque a Comissão De Mercados de Valores Mobiliários Ainda não avançou Com autorização efetiva Para o processo Subscrito O processo está na fase final Eu recordo-lhe que prometeu Em março Como sabe Nos termos da lei Nos termos da lei Como sabe O promotor Ou neste caso O Assado do Benfica Não pode falar Eu tenho também Uma cartinha Ela não fala Na CMVM Tenho uma carta Da CMVM Que me porive De falar Sobre estes assuntos Que me diz Exatamente Que nós Não podemos Fazer Dar qualquer informação Escrita Ou não escrita Sobre Aqui Assado do Benfica Sobre o perspeto Mas foi o Dr. Valesevedo Que tem permanentemente Dito que vai ser agora Vai ser em março Vai ser em abril Maio Mas é que Essa situação Do em março É que As pessoas que apoiam O Dr. Manel Vilarinho Puseram seis providências Calculares A Assado do Benfica E aos suporos Boa e Benfica Para evitar Que a Sado Aumentasse O capital Seis providências Calculares São muitas providências Porque nos estamos A aproximar Muito da segunda parte Eu tenho que estar a desmentir No dia 20 do 7 3 do 7 3 de julho de 2000 A CMVM Respondeu ao Sr. Dr. Valesevedo Ao Sr. Dr. José Guimaricastro A dizer que Até esta data Não tinha entrado Nenhum processo Na CMVM Este texto Mais um documento importante Muito bem documentado Vilarinho Que apresentou um documento Da própria CMVM Que refuta tudo aquilo Que Valesevedo está a dizer Portanto que não houve Qualquer pedido De entrada De subscrição Na CMVM Vamos prosseguir Para registro da subscrição Portanto em julho E está a dizer Que a oposição É que o impediu É verdade Sabe quando é que acabou A última providência calcular Eu venho bem documentado A última providência calcular O Sr. Dr. Manuel Vilarinho Fala de coisas que não sabe A última providência calcular Acabou em Setembro Doutor Manuel Vilarinho Uma das críticas Há pouco mais de um mês Acabou a última providência calcular Já sei que o Sr. Dr. Valesevedo Não gosta Mas tenho que ir à cábula Porque eu não posso esquecer de nada Venda a metade do preço Hipoteca do estádio De lapidação do património Não comprou os terrenos Seixal Estão no contrato Ele para explica E só restou Só restou os terrenos Para os vender de seguida Foi o que fez Nos terrenos Que já eram do Benfica Que anteriores presidentes Muitos esforçaram Para os ter Não estavam restados Foi o Sr. Dr. Valesevedo De facto que os restou Registou Para os vender de seguida Já fiz uma coisa boa A menos Que o Sr. não foi capaz O Sr. não foi capaz Eles ainda não eram tantos Nessa altura Não foi capaz Era muito importante Que nós não te ensinávamos Vendê-los Para que é que os queríamos testar Já não é mau É verdade E foi uma coisa de difícil É uma coisa difícil Eu fiz em 48 horas O que o Sr. não foi capaz O que eu vou fazer Eu gostava que o Sr. concretizasse As acusações Porque uma das coisas Que temos ouvido É a sua candidatura Dizer que os negócios Foram prejudiciais Para o Benfica Eu gostava que o Sr. explicasse Como é que sustenta Essa afirmação Olha, pelo preço Pelo preço O Sr. Dr. Valesevedo Diz que não havia projeto Mas havia índice de volumetria Sabia-se quantos metros Lá se podiam construir Vendeu os terrenos A 40 contos O metro quadrado Estes que estão Contrato de promessas São os mais caros A 50 Mas este não vai A 40 contos O metro quadrado Uma coisa Que mesmo Mal vendida Se podia vender A 70 A 75 80 Porque o Sporting Numa zona Que pelo menos é igual Vendeu a 90 contos Como diz Vilarinho É um preço Fazer negócios consigo Porque não o considero honesto Digo-lhe aqui O Sr. não é honesto Lá está Lá está Na sua Não é lá está Ponha-me uma ação Insultos Não, isto não são insultos Eu vou lhe dizer Ponha-me uma ação De infamação e injúria Que eu vou no tribunal Provar que você não é honesto Quando não se sabe E não se tem argumentos Vem-se com um insulto Não, eu não sou Não é Insultos fosse mentira Eu chamei-lhe desonesto O Sr. põe-lhe uma ação Em tribunal E eu garanto aos benficistas Que vou provar É o tal que diz Que dá ao benfica Mas diz que não dá um testão Ah não, assim não É o que o Sr. diz Dou mas não dou Rapito Mas é desonesto Isso é que é honestidade Além de mentiroso Toda a gente viu Isso é que é a sua honestidade O Sr. é A sua honestidade é essa Mas havia de facto Recebeu outras propostas Que não aquela Que se efetuou Para a Nós falámos Com todas as empresas De promoção imobiliária Que estavam a parar em Portugal E que se mostraram interessados Nestes terrenos Mais Numa Assembleia Geral Que o Dr. Manoel Vilarinho Faltou como a muitas Porque devia estar a caçar Provavelmente Foi Foi Dito expressamente Todos arranjavam Preços mirambulantes Mas há pessoas Que não correspondem À realidade Mas há pessoas Que surgiram na imprensa E eu vou lhe dizer Porque é que não corresponde À realidade Porque este Sr. mais uma vez Mente e volta para o insulto E este Sr. esquece o seguinte Insulto era que eu não provasse Estes terrenos Estes terrenos Deixe-me falar Agora Têm de ouvir Porque as pessoas Têm de ouvir Têm de ouvir Oiça Oiça a verdade Custa Mas é bom ouvir A verdade custa Mas é bom ouvir Têm de ouvir Os terrenos Que ele diz Que foram desbaratados Estavam avaliados Exatamente Todos os terrenos Todos os terrenos Todos Sem exceção Por 5,2 milhões de contos Avaliação feita Pela direção A que ele pertenceu Avaliação essa Feita por uma empresa Que se chama Luzo Ru Que é uma empresa Grande e conhecida Na área imobiliária Foi criticada Essa avaliação Porque foi entendida Pela Arthur Anderson Claro lá está A Vilarinha aqui Muito bem a dizer Sim Mas isso foi 5 anos antes De eles serem vendidos Naturalmente o valor Por metro quadrado 5 anos depois Já deveria ser Bem mais alto Mas vamos ouvir O resto da argumentação Mais mentira Tinha hipotecado Ou um banco Que se chama Nib Em que por meia dúzia Por meia dúzia De questões Quem passou A procuração Foi a direção Do senhor Manel Damasio Quem passou A procuração Quem passou A procuração Foi o senhor Manel Damasio Mentira Para quem não sabe O Jorge de Brito Foi um ex-presidente Do Benfica Muito famoso E muito conhecido Senhor Manel Damasio Eu publico Eu publico Eu publico Eu publico Na imprensa Essa procuração Essa procuração Foi Há duas procurações Uma 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 procuração Que foi feita O senhor não deixa falar Não gosta de saber a verdade O senhor é Mas o que é verdade É o tempo de Jorge de Brito Não quer que se diga a verdade Não quer que se diga a verdade Mas fundamenta Essa aplicação A questão Esta direção A direção A direção A que este senhor Pertenceu E emitiu Uma procuração Irrevolgável Para venda Irrevolgável Para venda E este terreno Sabe por quanto é que seriam vendidos Sabe por quanto é que seriam vendidos Eu vendi-os por 2,8 milhões de contas Seriam vendidos Seriam vendidos Por o Benfica Desse empréstimo Em termos de dinheiro líquido 300 mil E perdia Perdia E 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 perdia 13,5 milhões de contos A avaliação Da direção A que pretenceu O doutor Manel Vilarinho É menos de metade É quase um grande Disfrido Mas responda-me a este aspecto Que é bastante É claro Sim, fala já a seguir No jornal semanário De 24 de U3 Deste ano 2000 O senhor Associado Manuel Campos Diz que ofereceu Ao presidente do Benfica 80 contos O metro quadrado Não conheço esse senhor Nunca o vi Nunca tive reunião Nenhuma com ele Inclusive é que teve uma reunião Com o senhor Nem sei quem é Portanto é muito fácil Aparecerem pessoas Caídas do céu A dizer que ofereceram isso Mas ouça Ofereça Porque há mais terrenos Para vender Esse senhor Que ofereça Venha ao estádio De Alunos e ofereça Porque temos mais áreas Vendáveis É muito fácil E eu vou-me rir Porque eu quero ver Os doutores Manoel Vilarinhos E a gente toda Que tem nada a dizer mal Quando tivermos Mais edificabilidade Que estamos à espera E a receber E vamos receber Eu quero ver A proposta Que eles vão fazer Doutor Manoel Vilarinho Nós temos de ir Para intervalo Neste momento O senhor está Com menos 9 minutos Que o doutor Valia Azevedo Portanto eu gostava Que o senhor Concretizasse as acusações Que tem feito Relativamente As contágenas Valia Azevedo Aqui mais uma vez A ser desagradável A acusar a RTP De favorecer Vilarinho Na contagem Algo que não me parece Que a Judite A Judite Sousa E o Paulo Catarro Vão deixar passar Em claro Mas vamos ouvir As contagens São sérias Doutor Valia Azevedo Eu quando falo Não posso falar Portanto sobrepõem Comigo e com ele E portanto O tempo é o que é Doutor Valia Azevedo O tempo é o que é Ele não deixa a palavra Não quer saber a verdade Quando não quer saber a verdade Não fala não está nada mal Para fecharmos a segunda parte Ouvindo o doutor Valia Azevedo Não somos levados A concluir Que realmente Os negócios efetuados Tenham sido tão desastrosos Para o Benfica Conforme a sua candidatura Tem dito Portanto eu gostava Que o senhor Explicitasse As suas críticas E as suas acusações Relativamente à situação Patrimonial do Benfica Eu já lhes disse Eu já disse Os terrenos Foram vendidos A metade do preço Mas deixe-me primeiro Desfazer duas coisas Que são duas mentiras Graças Eu sei que os benficistas Que acompanham A vida do clube Sabem Mas há uns Que podem estar mais afastados Eu não sei Do que se trata Daquela avaliação Porque eu já não estava Na direção Manel Damásio Manel Damásio fez um mandato E o segundo Não acabou Eu demiti-me No primeiro mandato Ao fim de um ano de mandato Eu não estava lá Não sei dessas avaliações E Aquilo que o senhor diz A respeito Da procuração irrevogável A um banco holandês É do tempo Da direção Do senhor Jorge de Brito Mas amanhã Eu não podia vir Carregado documentos Ou também Eu não tenho que dizer Não é Não é Não é Olha vou lhe dizer Fui eu que negociei Passei de Marcos Ou de Florins Florins Para escudos Então foi o senhor responsável Foi eu que passei para escudos Com aqueles magníficos juros De 28% Não, não Nessa altura não eram esses Nessa altura não eram esses Olha, parabéns 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 Que a grande negócio Que fez para o Benfica O fato está-lhe um bocadinho apertado Não bate a muita palma Mas pode rasgar Para o Benfica Quer concluir Já concluí Isto não tem mais nada Agora foi Vilarinho A ser aqui um bocadinho Um pouco desagradável Digamos assim Relativamente à aparência física De Vale e Acevedo Seguimos Os terrenos foram vendidos A metade do preço O património do Benfica Foi delapidado Intencionalmente por este senhor É isto que eu digo Vamos então Para o nosso segundo intervalo Depois no tribunal Depois no tribunal O senhor foi a ação E eu vou lá para baixo Está bem? Pois vou Iremos abordar Outras questões Que importa esclarecer Perante a proximidade Do ato eleitoral Na próxima sexta-feira Até já Muito bem Chegamos então Ao final desta Segunda parte Do debate Entre Vilarinho E Vale e Acevedo Se quiserem ver A reação À terceira E última parte Basta clicarem No link Que vem aqui No ecrã E certamente Teremos Novamente Muitas acusações Um debate Muito aceso E algo que Certamente Vocês não vão Querer perder Vamos então À terceira parte Basta clicar aqui No link Obrigado a todos Espero que Tenham gostado De estar aqui Comigo A analisar Esta segunda parte Do debate Entre Vilarinho E Vale e Acevedo Um abraço a todos E viva o Sport Lisboa E bem fica